Recolher as velhas Estou só Estou só que você vai Peguei o vento O vento já está zerado Estou limpando o mapa O mapa é muito Pegando esse germaço aqui Tampouco vou tomar um short Depois O mapa é um detalhe Olha aí Para você mais né Ação Não sei Toda a bandeira é essa Aqui Vai Estou a velhas Tirei-as do vento Não Não sei Com certeza Deve demorar nesse confronto né Com certeza deve demorar nesse confronto né Que Solta todas É desparpar o vento Esparpar o vento Esparpar as velas Esparpar as velas Esparpar as velas Esparpar as velas Quem está ganhando aqui Esparpar as velas Esparpar o vento Caraca É o nível 49 versus o nível 49, que é só briga de bichão. Mas que lado se ferrando, hein? Os dois estão cheios de metal. Colocai vento nas mestras! Velas Stein, aproveitemos dessa rajada! Vou tomar esse navio pra mim, ó. Fogo! Fogo! Arranar todas as velas! Soltar todas! Partimos! Que ali com algum pirata? Fala, galera! Ele faz isso, ó. Ele espera a oportunidade de entrar e arrebentar com alguém. Oportunista, galera! Agora eu vou tomar esse navio pra mim, enfim. Toma, seu otário. Entendeu? E é um nível 49, né, véi? Só que agora ele é meu. Esperei... Não precisei nem... O jogo já está zerado. O que eu vou fazer da vida agora? Só saquear e tomar navio... E preparar pra arrebentar os lendários. Vou aproveitar toda a habilidade de combate que eu aprendi no jogo. Vou me tornar mais f... Mais não. Olha que gatão. Matamos a manipulação. Eu estou levando fora aqui. A câmera... Ah, outra coisa que eu ia reclamar era a câmera. A câmera às vezes ela... Eu tenho que ser morto. Matamos, né? Bandeira. Rebentar a bandeira. Onde está a bandeira? Nossa, o cara atirou em mim. Ah, o cara está atirando em cima. A guerra ainda continua acontecendo lá. Que f... Mano, eu entrei no navio, a guerra ainda continua acontecendo lá, mano. sobe melhor transformando você em coragem que bandeira é essa? sinceridade olha lá, mano, a guerra ainda continuou acontecendo lá, velho que louco, mano tipo, mesmo eu entrando no navio aqui o jogo ainda continuou rolando a guerra lá, velho Tipo, parece que é em tempo real, né, mano? Não, mano, não cai não, filho. Sobe, moleque. Onde você vai? Tchau. A viagem continua acontecendo lá. Tomei um navi, filho. Tomei um 49, filhote. Metal 130, tecido 124. 137 de metal, filho. 1500 de recompensa. Vou enviar essa frota nível 49 pros piratas. Tirar, estaria a apagar o mundo, mano. Você é louco. Soltar velas destras. Gáveas, velaxos, sobrejonetes laterais. Porra, antes de eu sair daqui, mano. Tá ferradão isso aí, mano. Tá fácil. Acertaram nos encheio. Tá fácil. Lá dá quanto? Vem. Tecido, 200 e pouco de tecido. Madeira metal. Tão. E aí? Isso aqui é mais um pouco. Não sei se você quer fazer alguma melhoria no bar. Não sei se você quer fazer alguma melhoria no bar. Recolher todas! Sem velas! Tá vindo, capitão! Tá vindo, capitão. Eu precisaria de muita madeira, 20.000 que eu preciso, açúcar. O que eu preciso lá, calma aí, armadura de casco não, eu preciso de cães laterais, 20.000, 20.000, posso vender a madeira, posso vender o tecido também. Aí. Conjunto de cães de elite, como assim, mano? Mano, entendi, cara. Por que eu posso comprar esse bagulho aqui? Vamos vender a madeira. Batei 7 desses bichinhos. 1, 2, 3. Mano, por que eu não estou conseguindo comprar o negócio do canhão? Eu não entendi, mano. Aqui, ó, canhões de canhões laterais. Isso aí mesmo. Pré-requisito, planta, conjunto de canhões de elite. Pré-requisito. Morteiro de elite. Morteiro. Força de barris flomejante. Ah, será que eu caio isso aqui? Ah, entendi. Eu vou ter que fazer a frente, né? Para depois fazer as laterais aqui, cara. Deve ser isso. Vamos precisar de muita madeira, velho. Muita madeira mesmo. Galerinha, eu vou fechando por aqui, beleza? Fizemos uma pequena upgrade no nosso barco. Então, vamos ter que coletar muita madeira, muita. Muita madeira mesmo. Mas, vamos para o upgrade básico. Temos que coletar madeira, então. Ela fechando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, fui!